Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A bandeira tarifária vermelha de patamar 1 deve continuar a elevar o preço das contas de luz até o fim do período seco em novembro, quando o volume de chuvas deve aumentar e elevar o nível dos reservatórios das hidrelétricas brasileiras. A bandeira tarifária vermelha é acionada quando é preciso ligar usinas termoelétricas, que produzem energia com um custo maior que as hidrelétricas. Em novembro, os reservatórios do sudeste poderão estar com 20% da capacidade, e os do nordeste possivelmente abaixo dos 10%. Quando a bandeira tarifária vermelha de patamar 1 está em vigor, os consumidores pagam R$ 3,00 a mais a cada 100 kWh consumidos. Em 2017, a bandeira tarifária patamar 1 está em vigor desde o mês de abril. Música 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 Música